Pela fé, recebemos muitas coisas de Deus, mas nada pode se comparar ao Espírito Santo. A obra de Deus ainda não se tornou completa na sua vida. E quando que a obra de Deus se torna completa na vida de uma pessoa? Quando ela recebe o Espírito Santo. Templo de Salomão, erguido há quase uma década. É neste lugar que inúmeras pessoas têm tido a maior experiência que alguém pode ter. O batismo com o Espírito Santo. E na programação especial dos 10 anos do Templo de Salomão, você pode viver esta experiência. Venha com esse propósito, venha com essa finalidade, venha priorizando isso. A obra de Deus vai se tornar completa na minha vida. Quarta-feira, 24 de julho, no terceiro dia da agenda de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão, A Noite da Salvação, com o Bispo Clodomir Santos. Para que você tenha uma melhor experiência, recomendamos que chegue com pelo menos uma hora de antecedência. E para mais informações sobre a programação especial de 10 anos do Templo de Salomão, Acesse aniversariodotemplo.com